Boa tarde, estamos no ar com mais um Donos da Bola aqui na tela da Band, você nos acompanhando também pela internet. No band.com.br barra rs, vamos repetir a primeira rodada do Campeonato Gaúcho e já começar a projetar a rodada no final de semana. E você está convidado a participar com a gente pelo WhatsApp 992-24-1220, prefixo é o 5-1 para quem está fora da região metropolitana. Nosso convidado de hoje, Benhur Pereira, técnico do Cruzeiro, nosso Cruzeiro aqui do Rio Grande do Sul. Obrigado por aceitar o convite, Benhur. Agradeço o convite, é um prazer estar com vocês aí. Vamos sabatinar o Benhur sobre o Cruzeiro, que disputa também o Campeonato Gaúcho, mas apresentando também Daniel Oliveira e Ribeiro Neto, nossos dois componentes da bancada. Não me chama de Cruzeirinho, hein? O bicho vai pegar, a galera não gosta. Jamais. Tem um amigão nosso, o Hernani Campello, que fica possesso. Eu aprendi com ele, um abraço para o Hernani Campello. Fala, Ribeirinho. Posso chamar ele de Ribeirinho? Pode, pode. Eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Bom, tu já começou com a má notícia, porque o Marcão te enquadrou e aí tu te levantou e atrapalhou o Marcão. É que eu não sou um bom, né? Infelizmente, eu não sou um boneco que fica parado aqui. Eu me movimento, né? Então, é o que eu vou fazer. Me acompanha, Marcão. Mas vem com a mãe, por favor, aqui. Assim, ó, eu estou saindo de férias hoje. Não. Essa é a boa. Essa é a má notícia. A boa... Não, a má notícia para quem? Para o nosso telespectador. Ah, não, eu até concordo. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu voltei de férias e estou tirando de férias. Que beleza, cara. Mas em 10 dias eu volto, fique tranquilo. Ah, é só 10? É só 10 dias. Então, fique tranquilo. É, Félio, isso é uma folga. Eu volto lá pelo Zé. Um descanso para ver as séries. Como eu torço para o teu descanso, Ribeiro, eu quero que tu volte revigorado, com novas teses, que sejam eternos 10 dias. Tá bem. Que demore para passar esses 10 dias. Quem não vai ter folga, não vai ter férias, é o Matheus Dávila, que está trabalhando na Central Banco do Esporte. Fala, Matheus. Falo, falo sim, Filipe. Boa tarde. Internacional, Filipe, que está ainda trabalhando nos bastidores em busca de reforçar o plantel, anunciou a contratação de Rodrigo Moledo para o segundo semestre. Mas poderá apresentar uma novidade. Nos próximos dias, Rodrigo Moledo, segundo o próprio Departamento de Futebol do Inter, poderá desembarcar em Porto Alegre. Isso porque as negociações com o Panathinaikos evoluíram e o Inter está conseguindo a liberação antecipada. O Moledo pode reforçar já no Campeonato Gaúcho, portanto. Se o Moledo está chegando, tem gente saindo do estádio Beira-Rio. Ontem, o Anderson teve o seu contrato rescindido, uma rescisão amigável. O Internacional está economizando 4 milhões de reais. Teria que pagar 8 milhões para o Anderson, vai pagar 4 milhões de forma parcelada. E essa forma de rescisão está sendo avaliada também para alguns outros jogadores que não estão sendo aproveitados. Exemplo do Serras. A direção está trabalhando nos bastidores para dar uma aliviada nos cofres, viu? Tá certo. Daqui a pouco a gente vai debater mais essas situações. Extra-campo no Internacional, mas vamos falar do campo, das quatro linhas, porque o Colorado estreou ontem no Campeonato Gaúcho com vitória. Max Corrêa conta essa história. O céu sobre o Beira-Rio se vestiu de vermelho para a estreia colorada. Mas a beleza do cenário não encontrou reciprocidade no futebol dos donos da casa. Pelo menos na primeira etapa. Faltou força, faltou atenção, faltou pontaria, faltou criatividade. O Dair Helman ainda perdeu o lateral Wendel lesionado. Foram 45 minutos de um reencontro morno com o torcedor. Primeiro tempo, com esse tempo que a gente é obrigado a dar volume, muito volume nos dias de treinamento, o jogador acaba ficando mais pesado, mais lento, nas suas ações mais lentas. Se não dava na técnica, Rodrigo Dourado levou o Inter para o ataque na marra. E serviu o William Potca, que deixou a defesa para trás e mandou rasteiro para abrir o placar. Por muito pouco, o Veranópolis não empatou já no lance seguinte. E também por muito pouco, o Inter não ampliou na resposta. Damião venceu o goleiro e parou na zaga. Depois, meio desequilibrado, exagerou na força. D'Alessandro não teve melhor sorte. Após bom lance iniciado pelo argentino, Damião recebeu dentro da área e parou em Reinaldo. Wesley desperdiçou do outro lado. Fabrício, de longe, assustou Danilo Fernandes, que precisou suar para evitar o gol de Gabriel Silva e evitar um balde de água fria no primeiro jogo da temporada. Nos portamos bem, conseguimos trazer muitas coisas do que treinamos para cá, que eu acho que isso é importante. E aí agora haverá uma evolução normal e natural durante o processo de sequência de pré-temporada e sequência de jogos aí pela frente. Se dentro de campo algumas lembranças do ano que passou ainda assombram os colorados na próxima rodada, vai ser a vez de encarar um adversário que se mostrou imbatível para a dupla Grenal no último gauchão. O Novo Hamburgo, atual campeão do estadual. É um momento de oportunizar também para alguns jogadores jogar. Nós não podemos jogar seis partidas de três em três dias repetindo a mesma equipe. Então vamos dar sequência ao nosso planejamento, aquilo que a gente tem planejado e tem feito no dia a dia. A gente vai dar sequência. Foi a primeira apresentação do Internacional. O Odair Helman está apostando, o torcedor colorado, que vai evoluir esse trabalho. Quem não quer que evolua está aqui hoje. O Benúr Pereira, técnico do Cruzeiro, vai pegar o Inter lá na última rodada, Benúr. Mas é tranquilo, né? Até lá a gente também está em um bom nível. A gente sabe que o Internacional, principalmente nesse início, 14 dias de trabalho, não é fácil. Físico, técnico e tático. Para montar, temos que cuidar dos nossos problemas, que são grandes, né? Para uma estreia com derrota. Mas o Internacional nós temos tempo ainda para pensar depois. Pesou a perna do pessoal do Internacional, Daniel Oliveira? Ah, eu acho que sim, né? A gente tem que levar em consideração uma série de fatores. Primeiro, o pouco tempo de treinamento. Aquele lance do Damião, falava pouco com o Benúr aqui, que ele recebe a bola do Gabriel Dias, domina. E aí demora para bater. Me parece que aquele é o tipo de lance do jogador que está sem o ritmo ainda. Está com a perna um pouco mais pesada, mais presa, né? Pela circunstância, o Internacional fez o que tinha que fazer. Ganhou o jogo. A gente viu o Odair muito preocupado. Tirando, inclusive, do Internacional um defeito que ele tinha no passado, que era de jogar na ligação direta. O Inter teve dificuldades, mas ele trabalhou a bola. Ele começou com o goleiro, mas adiantar... Não, é que na verdade é o seguinte, é um ajuste, o Inter precisa de um ajuste de meio de campo. E esse ajuste de meio de campo vai passar também pela preservação do D'Alessandro em determinados momentos. É verdade. Ontem ele errou muito passe. Não é muito comum, mas também é um jogador que tem uma idade maior. O jogador também está sentindo como os demais. Eu acho que a ideia de jogo do Odair, ela está correta. A questão é ele conseguir colocar em prática. Porque se ajustar o meio de campo, o time vai crescer. Isso é natural, né? Eu fiquei impressionado ontem com a quilometragem do D'Alessandro, né? Porque quando o Inter começava a construir, ele vinha lá na defesa buscar a bola. Perdi a bola e ir lá na frente para dar o bote. Ou seja, ele vai cansar mais rápido. E erra mais passe por conta disso, né? É, corre. Corre muito e já chega cansado. Ribeiro? Muito bem. Então tá. Vamos falar as verdades. Eu tenho que apelar para o torcedor colorado. E eu sei que é difícil, né? Porque o torcedor, ele é torcedor, porque ele é muito mais coração do que razão, né? Então não seria torcedor, seria como a gente é. Analista que tem que ter uma parte racional bem maior, né? Não se associada completamente com a parte emocional, mas nós estamos aqui para analisar técnica, taticamente, de forma, às vezes, pragmática, o que está acontecendo. Então, o que aconteceu ontem é aquilo que eu venho falando para vocês. Não existe varinha mágica. O Internacional teve dificuldades? Teve. Naturais. E ainda as terá por um bom tempo, né? O torcedor não pode esquecer que ficou dois, três anos sem nenhum esquema de jogo. É verdade. Então, o trabalho que o Daíl Realman está tendo, e ainda terá por um bom tempo, ele está aliado ao entrosamento, sequência, sistema de jogo, a ligadura, né? A liga que o time tem que ter. Para isso, vai acontecer um pequeno rodízio. Ele vai definir, ao longo dessa sequência, os melhores jogadores para a característica que ele está implementando. Claro que o resultado é fundamental. E até é a de se comemorar, porque a vitória dá um certo forno. Porque na nossa cultura, né? Não adianta dar toda essa ladainha que eu estou falando aqui e o time não ter pontos na tabela, porque aí vem a pressão. Eu digo que o clube grande não tem crédito e o clube grande tem pressão. Isso todo mundo sabe e até eu já fiquei careca disso aí. Ontem, Ribeiro, a Rebeca Rosa estava pela Rádio Bandeirante entrevistando os torcedores na arquibancada do Beira Rio. E aí teve um torcedor que foi, para mim é o símbolo do torcedor do íntegro, ele disse o seguinte, não, é início de trabalho, tem que ter paciência, está começando agora. Mas não existe não ganhar do Veranópolis em casa. É isso aí. Quando começa a pressão, é do Veranópolis. É exatamente isso. São duas coisas. Só que, e para aqui, nós temos um treinador, né? Que sabe muito mais do que nós, né? Porque vive o trabalho diário dentro de campo. Que não existe varinha mágica, né? O Internacional vai ter um time modesto, é um grupo modesto para as pretensões de um grande clube, mas que pode apresentar bem melhores desempenhos de acordo com o trabalho que está sendo executado. Agora, tudo passa pela ideia, né, Ribeiro? O fato de a bola, que pode parecer tão básico, mas às vezes também é tão difícil, né? Um time trabalhar a bola em todos os setores, que era algo que eu insisto, o Internacional não sabia fazer. E como é que um time chega a esse estágio? Eu não estou comparando tecnicamente, eu estou comparando o estilo. O Grêmio fez isso. Mas quanto tempo levou? O Grêmio ajustou o meio de campo e depois as coisas começaram a fluir. O Ramiro teve que jogar numa outra posição. Então, as coisas, ao longo do tempo, elas vão mudando. Então, acho que passa muito no Internacional por esse ajuste, repito, do meio de campo. Depois a coisa vai fluir um pouco mais. O time vai se soltar mais. Não, eu vejo assim... O futebol é coletivo, tem três setores, em todos, então, interligado. É, eu também acho. Parece que não lê o livro do teu mago, do teu bruxo, do Deus do futebol, Guardiola. Como é que tu vai interligar a defesa com o ataque, Ribeiro? Não me irrita que eu não sei o que é isso. Não, não, me responde, me responde. Como é que tu vai interligar a defesa para o ataque e o ataque? Mas é uma coisa só. Não, não, é uma coisa só. O Inter fazia isso diretamente. O Daniel citou o caso do Grêmio. E vou te dizer, tá, acho que o Inter tem que começar até a pensar em jogar com três volantes, tá? O Daniel citou o caso do Grêmio. Então, vamos puxar o Grêmio para a conversa também. Ô, Matheus Dávila, tem alguma informação do Tricolor aí? Tenho, tenho, sim. Você já pensou uma estrela do Barcelona vestindo a camisa do Grêmio, Felipe? Isso esteve muito próximo de acontecer. Samuel Eto'o foi oferecido ao Grêmio. Ele já havia sido oferecido ao Vasco da Gama e em conversa com amigos brasileiros, com o Deco, o Grêmio foi citado. Então, ele foi oferecido ao Tricolor. O presidente Romildo avaliou a possibilidade. Debateu, inclusive, com o próprio técnico Renato Portaluppi. Seriam 700 mil reais mensais, mais alguns valores de benefícios, gols marcados, presenças. Um contrato bem montado, muito bem amarrado, para que Samuel Eto'o vestisse a camisa Tricolor. O presidente Romildo Bolsa Jr. não aceitou, preferiu não contratar Eto'o. Mas ele foi oferecido ao Grêmio e a escolha foi do Tricolor. Essa é uma contratação com a cara do futebol mexicano, assim, né? Parece contratação de videogame. Chega um francês para jogar no México. Um japonês e um camaronês. É mais ou menos assim. Eu não consigo imaginar o Eto'o jogando no Grêmio, mas acho que seria uma boa contratação. Para quem? Para quem? Para o Grêmio. Para fazer o quê? Gol? Não. É, o Eto'o não faz gol, né? Não, não. O Samuel Eto'o. Se tem uma coisa que o Eto'o não sabe fazer, é gol. Tu tem razão. Eu quero que tu deixe o nosso convidado falar. Porque ele veio aqui e tem que falar. Então, por favor, tem a palavra para ele. Samuel Eto'o serviria ou não, meu amigo? Tom, serviria muito. Na verdade, eu gostaria só de complementar ali aquela discussão. Eu acho que é fundamental no Internacional hoje, né? Eu tenho meus problemas lá, mas eu vejo também, a gente quer falar de futebol e é o que tu falaste. Ter uma ideia de jogo. Agora, uma ideia de jogo, tu tem que ter tempo de trabalhar, né? Falando, o Ribeiro ali falou do Guardiola, né? O Guardiola, na temporada passada, foi um ano de temporada e foi, penou muito, né? Quer dizer, mas deixaram ele plantar a nova ideia, olha hoje, né? Exato. O City. A gente sabe que nós não temos esse tempo no Brasil, né? A pressão vai pegar mesmo e pega sempre, né? Então, mas eu acho que se o Internacional botar a ideia de jogo, né? A ideia de triangulação, de toque de bola, diferente do que estava naquela pressão do outro ano, né? Eu acho que tem como se fazer um grande trabalho, né? E a gente sempre torce para os clubes todos do Sul, para que eles cada vez maiores é bom para nós também. Sem dúvida. Deixa eu te falar o que é o seu maior toque. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Pensem comigo. Você pode dizer, ah, mas o Ribeiro, tu tá esquecendo que os principais centroavantes desse país ainda são os veteranos. O Fred, o Ricardo Oliveira e tal, né? É verdade. Mas eles estão jogando aqui. Nós estamos acompanhando o que eles estão fazendo. E eu tenho as minhas restrições, mas admito que não há no país uma renovação de jogadores nessa posição. Bueno, o Samuel Eto'o, além de estar longe, é esse que você pensa que, ah, o Samuel Eto'o está no seu videogame. E não é mais. Não, nem no videogame tá mais. Com 36 anos de idade, o Samuel Eto'o está onde tem que estar mesmo, lá no futebol escondido da Turquia, lá. Mas é um futebol competitivo. Mas espera um pouquinho. Tu vai pagar o quê? 700 mil de salário? Não, não. Isso é outra discussão. Mais um milhão de reais? Isso é outra discussão. Ah, eu concordo com ela. Não, não, não. Não penso muito bem o Grêmio. Eu concordo contigo. Isso é outra discussão. É outra discussão. Não, mas no nível do futebol brasileiro hoje, Ribeiro. Primeiro o seguinte, o Eto'o jogou muito mais que Fred e Ricardo Oliveira. Você tá passando um pouquinho, tu tá falando de passado, cara. Não, não, Ribeiro. Tu sabe como é que o Eto'o está jogando? Não, eu não sei. É bem, eu menti. É bem, eu não sei, Ribeiro. É bem, eu menti. Então, tá, cara. Eu não sei, cara. O cara com 36 anos de idade. Não, Ribeiro, no nível do futebol brasileiro, o Eto'o joga brincando. Mas não é, mas que Eto'o tu tá falando? Do Eto'. A imagem que nós mostramos dele treinando ali, rapidinho, era do Barcelona. Isso faz quanto tempo? Dez anos? Não, tem uma imagem, a primeira não foi do Barcelona. Tá, mas o gol contra quem? É, mas o Ribeiro... Tá, a gente sabe finalizar? O Romário, 50 anos, se tu botar sozinho na cara do goleiro, vai fazer o gol. Então tu tem que contratar. Não, não serve. Então é motivo pra tu contratar. Futebol é positivo, tem que correr. O Curitiba contratou um cara, tem que correr, cara. O Curitiba contratou um turco há duas temporadas que virou piada. Quem é, cara? Como é, Cazinho? Cazinho, tá no Corinthians. O Cazinho, tá no Corinthians. Foi campeão brasileiro, tá? Não era titular, mas tava lá. Tem um diferencial aí do Eto'o. Qual é o centroavante que vocês comentaram, Fred, são todos referências. É, o Eto'o diferente. O Eto'o diferente, claro. Então daqui a pouco essa característica capaz de não encaixar nos times brasileiros, porque normalmente se usa o referência, né? O próprio Grêmio tinha um referência e quer um referência, né? Internacional tem centroavante referência. Aí sim, aí eu concordo contigo, né? Não pode casar, não casar característica. Vamos de novo com a redação, Matheus Dávila. Ontem, Felipe Duarte, o Grêmio voltou aos trabalhos. O Grêmio, de fato, o Grêmio do técnico Renato Portaluppi. A reapresentação marcou o reencontro entre os atletas e também estavam presentes jogadores que não têm contrato com o Grêmio. Mas calma, estão encaminhando as suas renovações. O Jael e o Cícero assistiram a reapresentação, conversaram com os seus colegas e o assunto de renovar o contrato, tanto do Jael quanto do Cícero, está muito bem encaminhado por parte da direção. O Renato Portaluppi falou. Vamos acompanhar a manifestação inicial do treinador gremista. Vocês estão de parabéns, mais uma vez, por tudo o que vocês fizeram. E esperamos dar continuidade naquele trabalho do ano passado, para que a gente possa continuar dando mais alegria à nossa torcida, que cada dia mais ela vai ficar mais exigente, por culpa de vocês também. Mas, enfim, o importante é a felicidade dela. Espero que alguns tenham matado bastante a sede, para que a gente possa começar a trabalhar firme e forte, porque já estamos no Campeonato Gaúcho e já já, graças a vocês, nós temos mais uma decisão. E a gente já vai trabalhar para ganhar mais essa decisão aí. Tá? Mais uma vez, um prazer estar de volta. Obrigado a todos. Mais uma vez, feliz 2018 a todo mundo. Tamo junto. Temporada aberta para o plantel principal, portanto. Já trabalharam nesta manhã, inclusive. Mas vale lembrar, Campeonato Gaúcho, no final de semana, é com o time de transição, é com o time do técnico César Bueno. Tassiano poderá aparecer no time titular. Ele jogou alguns minutos já no final de semana passado. O time está sendo montado pelo treinador. Agora o plantel principal vai fazer a sua pré-temporada, Felipe. Pois é, eu não tenho dúvidas de que o Grêmio vai deixar o Gaúcho em segundo plano. É recorpo. Não sei. Agora sim. Agora sim. Quando a coisa começar... Quando a coisa começar a funilar... Ué, eu pensei que ia dar urticada para ele falando sobre isso. Tu quer que jogue tudo a todo vapor, com todos os titulares? Tu quer arrebentar os caras o mundo inteiro? Tá bom. Não vai te defender? Deixa assim? É melhor deixar assim. Confio no telespectador. Vamos com a Karine Flores, então, porque ela estava aproveitando a praia nos últimos dias. Entrava com a gente mostrando o mar. Tá bonito, tá legal, tem sol. Hoje ela vai trabalhar. Tá no batente aí, Karine Flores? Estou no batente, Felipe, mas estou muito bem. Vou te dizer que essa é a minha parte preferida aqui do Pepsi do Eastland, que é o Splash. Essas redes são maravilhosas, ficam pertinho do palco. As pessoas podem ficar aqui descansando numa boa enquanto acompanham todos os shows. E além das redes, o nome Splash é porque saem umas aguinhas aqui para refrescar o pessoal. Então, é incrível. É uma parte muito bacana. Mas sei que as pessoas que estão nos assistindo querem saber quais são as atrações, quais são os artistas que vão passar aqui pelo palco principal. E eu vou dizer para vocês que são nomes incríveis. Hoje à noite, para vocês terem uma noção, tem Nando Reis, mas tem muitas outras atrações. A partir das 18h, a festa aqui começa com o DJ Edu Santos, às 19h15, a cantora gaúcha Lara Rossato, 21h, Rico da Laçã, e aí 22h45 é a vez de Nando Reis. Lembrando que a banda vai fazer a transmissão do show a partir das 22h10. Então, mesmo quem não estiver aqui na praia, quem não estiver aqui em Atlântida, vai conseguir acompanhar o show de Nando Reis e o Pepsi do Eastland, que vai estar muito bacana hoje. Amanhã começa às 17h com o youtuber Gato Galáctico. Ele apareceu aqui semana passada também, ficou lotado. Muitos fãs dele aqui, que ele tira foto com o pessoal, conversa. Então, é muito bacana para quem curte o trabalho dele. Tem a partir das 18h, Charles Master, Tropiquilas. Às 22h45 é vez de Paralamas do Sucesso. E a Band também vai transmitir esse show. A partir das 22h10 é só ligar na Band para todo o Rio Grande do Sul, independente das cidades que tu tiveres, vai conseguir acompanhar Paralamas do Sucesso. Domingo tem mais Pepsi do Eastland por aqui. A partir das 17h, o youtuber Lucas Neto, que também deixou esse pátio aqui lotado. Semana que vem, vai estar de novo, semana passada, vai estar aqui de novo para falar com a garotada. Às 18h, Frank George. Lembrando que as pessoas que quiserem ver como é que foi todo esse festival, esse segundo final de semana, é só ligar na Band depois do canal livre no domingo, a partir da uma da manhã e vai conseguir acompanhar um programa especial falando tudo que vai, tudo que aconteceu aqui nesse segundo final de semana. E vou dizer para vocês que está imperdível, porque além de todos esses super shows, tem um espaço bacana para as pessoas curtirem, aproveitarem tudo por aqui. Fica na Avenida Central, em Atlântida. O público não paga nada para acompanhar esses shows. É só chegar por aqui. Aí eu vou seguir com o inverso de ti. Mesmo na praia, antes eu também estava com o inverso, agora o Pepsi do Eastland, mas eu vou acompanhar pela tela da Band. Ô Benúr Pereira, o que aconteceu na estreia do Campeonato Gaúcho? Vocês estavam vencendo até os 41 de segundo tempo e tomaram a virada ao São José. É, na verdade, infelizmente cometemos alguns erros de normal, principalmente para uma estreia, aquela ansiedade. É que nós tivemos um jogo equilibrado, até o início do segundo tempo fizemos o gol, é um gol de pênalti e nós tivemos um jogador expulso aos 7, 8 minutos do segundo tempo. Isso fez uma diferença até os 40 minutos numa bola parada. Eu sempre digo que esse futebol tem uma questão emocional muito grande. Nós estávamos com o jogo dominado, mesmo com o jogador ameno, mesmo no sintético, que é... Que pesa. Que pesa muito, principalmente quando o jogador não sabe até onde vai num início de campeonato e aí tomamos um gol de bola parada. Aí o emocional realmente mudou. São José pressionou mais ainda e aí fez um gol aos 46 de cabeça também. Isso é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar porque, teoricamente, estariam três pontos na mão, numa estreia jogando fora. Mas vamos devagar, eu acho que o nível de atuação foi bem razoável para quem faz uma estreia, volto a dizer, ir no sintético, né? Que a gente tenha uma grande dificuldade. O teu próximo adversário agora é o Brasil de Pelotas em Gravataí. O Brasil em Gravataí. Então vamos ao Pelotas, nosso espião vai te ajudar, viu? O Vinícius Conrad, do Esporte, passa as dicas do Brasil de Pelotas, que venceu na primeira rodada, né, Vinícius? Prazer em te ver ver. E aí, Felipe, um abraço a todos os participantes, um abraço ao Benhura aí, parceiro do Esportier, seguidor do Esportier há muitos anos. E vou já chegar brincando com o Ribeiro Neto, né? Quando é que o Eto'o não vai jogar, né? O Eto'o joga com uma perna amarrada nas costas, com certeza. Fala mais, seu adversário. Vamos começar pelo Brasil, já que o Benhura está aqui. Como é que está o Brasil depois dessa vitória contra o Juventude? Foi um duelo importante. Foi, foi. Encheu os olhos do torcedor do Brasil. No começo do jogo ali, o Juventude teve duas, três oportunidades. A zaga do Brasil deu uma dormida, mas depois o Brasil achou ali, depois fez o primeiro, conseguiu fazer o segundo. E o torcedor rubro-negro gostou bastante da atuação no estádio Bento Freitas. Teremos aqui em Porto Alegre o Grêmio em campo, pela primeira vez na arena, mas ainda com o seu grupo de transição. E o adversário é o Caxias. Como é que chega o Caxias? Do Vink? É, o Caxias já pegou de arrancada o Novo Hamburgo, socou 3 a 0 no atual campeão gaúcho e mostrou para o que veio. Então, jogou dentro de casa, fez um bom resultado e vai dar trabalho para o Grêmio. Porque o Grêmio, como tu falou, é um grupo de transição, o Caxias foi muito bem contra o Novo Hamburgo. Acho que vai ser um grande jogo nesse sábado de tarde. Pois é, o que aconteceu, Vinícius, nesse Caxias e Novo Hamburgo? A gente esperava bastante do Novo Hamburgo, o atual campeão gaúcho e foi goleado, né? Uma goleada em Caxias do Sul. É, o Caxias, pelos critérios, é o líder do campeonato gaúcho nesse momento, na primeira rodada. Então, aproveitou o fator local e aí, quando meteu o primeiro, conseguiu o espaço e meteu um golaço, né? O terceiro, que tiro foi esse? Alguma questão aí, pessoal? Ah, não, mas a Jojo... Tu quer responder sobre o retorno? Não, não, o Jojo Todinho aqui, não. Pelo amor de Deus, eu estou saindo de férias. Vou me desculpar. Aliás, não sei se foi o segundo ou o terceiro, mas foi realmente um golaço. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não sei se o Vinícius sabe, mas eu sempre desconfiei que o Novo Hamburgo tem muitas dificuldades esse ano, né? É meio uma questão de lógica do futebol, né? Então, eu acho que o Beto... Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Enquadra de novo aqui. Enquadra no Ribeiro. Vamos lá. Vou te ajudar nessa, Marcão. Fala, Ribeiro. Deu, pode falar. Quero que eu seja um robô, um boneco, eu serei. Então tá. Então, Vinícius, me fala um pouquinho do Novo Hamburgo aí, Tchê. É, o Novo Hamburgo, que é da terra do sapato, no primeiro jogo já tomou uma sapatada, né? 3x0, o atual campeão gaúcho. O Beto Campos foi corajoso em voltar para o Novo Hamburgo, em buscar esse bicampeonato, mas como tu falou, não vai ser da mesma forma. Já começou tomando 3x0, agora pega o Inter no final de semana, no domingo, mesmo sendo em casa, é um jogo complicado, o Inter já ganhou a primeira partida, e aí pega depois pela frente, tem o São José, então a tabela para o Novo Hamburgo, é o campeonato gaúcho é tiro curto, né? Então vamos ver o que acontece. Mas, como o Ribeiro comentou aí, não dá para achar que o campeão gaúcho vai chegar já assustando. Todos os jogos no gauchão são disputados do início ao fim. Vinícius, sobre o Novo Hamburgo e o Inter ainda, fica alguma lembrança, alguma revanche, quem sabe para o Novo Hamburgo, da final do ano passado? Com certeza, o último encontro de Inter em Novo Hamburgo, o torcedor do Novo Hamburgo e com certeza do futebol gaúcho nunca vai esquecer daquele dia épico no Estádio do Vale. Então vai ser um reencontro, com certeza vai ser casa cheia e vamos ter um grande jogo no domingo aí entre Novo Hamburgo e Internacional no Estádio do Vale. Tá certo. Valeu, Vinícius. Bom trabalho aí. Muito obrigado e convidar a todos para acessar o esportia.rs que tem muita coisa nesse final de semana, todo mundo ligadinho no esportia aí. Um grande abraço tuas, louco futebol, nós também. Tá certo. Valeu, Vinícius Conrad com o esportia, o nosso parceiro aqui na Band e nos donos da bola. Rápido intervalo comercial e já voltamos com mais atrações, mais dupla granal e Benhur Pereira, técnico do Cruzeiro. Tá bom, senhor. O torcedor colorado ontem foi dormir duplamente feliz, né? Primeiro porque o time principal estreou com vitória sobre o Veranópolis. E o Inter também está classificado para a fase semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A vaga foi garantida com goleada sobre o Santos. Confere aí. Richard usou a cabeça para deixar o Inter na frente. Contra-ataque colorado, aproveitando a velocidade do avante Neto, que tocou bonito na saída do goleiro. No segundo tempo, Brenner apareceu de surpresa para aumentar a vantagem. De pênalti, Richard fechou a goleada. Inter 4, Santos 0. Na segunda-feira, o Inter enfrenta o São Paulo na fase semifinal da Copinha. No tempo normal, o tricolor paulista empatou com vitória da Bahia, com dois gols para cada lado. E passou de fase com vitória nos pênaltis por 4 a 3. O São Paulo, que é treinado pelo André Jardini, que foi técnico da base do Internacional. Então é um reencontro do Jardini com o Internacional. Você sabe que o melhor, sobretudo, além de poder revelar alguns jogadores e tal, eu acho que para a estima do clube é muito bom. Isso é verdade. Eu gosto do guri de Neto. Ele pode ser surpreendente, de repente, para nós, que não temos o acompanhamento diário. Bom, infelizmente, nós não conseguimos usar. Mas daqui a pouco o time é bom e está demonstrando isso mesmo. Mas para a estima, a ciência é bom, né? É bom tu ter que resgatar o título nacional mesmo, que a Copa São Paulo seja mais a mesma coisa, mas ainda é, em termos de mídia, algo que tem muita repercussão. Então, Ribeiro, o detalhe é o seguinte, o Internacional ainda é um clube em reconstrução. Sim. E tudo que vier... Agrega. Agrega. Não adianta. O Cruzeiro está fazendo também um trabalho de base, né, Beio? Na verdade, o Cruzeiro sempre tem atletas no grupo principal, né? Agora nós temos um atleta que jogou o gauchão, um menino de 17 anos, o Jaderson Atlético Parnaense. Parece-me que tem um outro menino, não passou pelo profissional que está no Flamengo. Então, o Cruzeiro, ele sempre tem alguns atletas em clubes de maior porte. Existe uma parceria do Atlético Parnaense com o Cruzeiro, que parece-me que é categoria sub-15 e sub-17. Então, essa parceria, né, deve vir profissionais e entra uma questão financeira para o clube, né? Poder aumentar o seu nível de estrutura para poder revelar jogadores. Tem uma grande vantagem, tem muitos atletas do Inter, muitos atletas do Grêmio que sobram, porque são muitos atletas que vêm a esses grandes clubes. Acaba parando no Cruzeiro, no São José. Então, tu vê que tem vários jogadores que vão surgindo. O Cruzeiro tem, a cada temporada, sempre um ou dois jogadores vão para grandes clubes aí. E isso é bom, na minha opinião, o grande futuro dos clubes menores também é uma categoria de base. Estava falando do Internacional, o Internacional foi campeão da Sub-23, né, com o Ricardo. Então, isso prova que alguma coisa está indo de bom caminho novamente para as categorias de base. São os frutos que vão ser colhidos lá na frente, né? Daqui a dois, três anos, a realizada vai estar surgindo no time principal. Aliás, falando em time principal, o Grêmio se reapresentou, já começou a treinar. Ah, é pré-temporada e tem que ir ao chão. Tentadores, a correria vai ser grande. Max Correia acompanhou esse primeiro dia de trabalho. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que acompanham o Donos da Bola. Enquanto o grupo de transição do Grêmio se preparava lá na arena, aqui no CT Luiz Carvalho, foi dia de o grupo principal dar início aos trabalhos. Amanhã foi de exames físicos. Apenas alguns jogadores correram um pouco no gramado e os goleiros fizeram, sim, um trabalho mais forte. A tarde vai ser de exercícios físicos, após esse protocolo médico ter sido realizado durante a manhã de hoje. Quem conversou com a imprensa nesse primeiro dia de trabalho foi o técnico Renato Gaúcho. Ele falou sobre esse início de preparação e também sobre o grupo, mais precisamente sobre saídas. Garantiu que nenhum jogador importante vai deixar a arena, mas abriu duas exceções. Vamos ouvir o Renato. Pode ter certeza que nem mais um jogador do Grêmio vai sair desses que vocês têm citado, a não ser uma coisa especial que de repente pode acontecer com o Arturo ou mesmo com o Luan. Esses dois jogadores são incógnios. Ele falou também sobre a busca por um centroavante. Confirmou que o camarones Samuel Eto'o foi oferecido ao Grêmio e que ele deu o aval para essa contratação, mas que ela não foi adiante. Falou também que está complicado acertar com um centroavante no atual momento do mercado. Nessa posição você tem pouquíssimos jogadores. E esses pouquíssimos jogadores, eles são empregados. E muitos jogadores que de repente a gente pensa e tenta uma aproximação, custam muito. E aí fica um pouco difícil. E a gente não pode errar nesses nomes. É só aí, Filipe. O grupo principal volta a trabalhar à tarde, trabalhos físicos. E eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, obrigado, Max. O Renato está com essa dificuldade de achar o centroavante. Se ele entrar em fórmula nessa pré-temporada, acho que ele veste a 9. Brincadeira, o Renato fica à disposição. O Renato também queria. Acabou de falar o Max. O presidente do Grêmio, o Renato e nós aqui. É. Qual o Sabonho Ator? Mas ele não veio porque o Ribeiro barrou a contratação. Afinal de contas, o Ribeiro dá uma... Eu tento ser realista. Utopia. E outra coisa, tá? O Grêmio tem que realmente trabalhar muito bem alguns tipos de contratações, porque a maioria delas deu errado no ano passado. Tá bom. Como a maioria delas deu errado, Ribeiro? O que é que eu te faço? A principal foi o Bárrios, que acabou sendo uma decepção. Tá. Bolanhos, Arroio... Não, mas o Bolanhos foi outra coisa. O Bolanhos foi outra coisa. O Arroio nós criticamos aqui a contratação. Gata Fernandes. O Gata é um jogador que hoje seria muito útil ao grupo do Grêmio. É que ele queria ser titular e não tinha espaço pra ele ali, né? Esse debate vai longe. Fazer o seguinte, vamos pro break. Mais um reta final do nosso Donos da Bola dessa sexta-feira. Vou chamar de novo na conversa, Matheus Dávila, Central Anjo do Esporte. Vocês estavam debatendo a respeito do centroavante, Felipe, mas ontem, na reapresentação do Grêmio, existiam dois centroavantes lá, sentados, observando a palestra do técnico Renato. Um é o Jael, que está renovando o contrato, o outro é o Henrique Almeida, mas esse não vai permanecer. O Grêmio está esperando a definição do futuro presidente do Vasco da Gama. Existem três nesse momento, dois em disputa, mas tem um terceiro ainda. A definição acontecendo, o Henrique Almeida, muito possivelmente, vai confirmar a sua transferência para o Rio de Janeiro por empréstimo. Quem também deverá deixar o clube, também deverá, mas isso está sendo ainda debatido, é o Beto da Silva. Existe uma ideia no futebol gremista de que o Beto da Silva precisa jogar, e no Grêmio ele não vai conseguir nesta temporada. Aliás, a informação sobre o Beto da Silva está entrelaçada com a do centroavante. O Barros foi para o Argentino Júniors. O empresário do Barros é o mesmo do Beto da Silva, e a informação na Argentina é que o Beto da Silva foi oferecido ao Argentino Júniors. O Beto da Silva é um mistério, que é outro que eu esqueci de falar, me esqueci porque não apareceu. O Beto da Silva, com todo o respeito, evidentemente, ele precisa ter mais vontade de jogar. E isso é o que me transpareceu na sua temporada. E é o que ele quer. Ele deu entrevistas lá no Peru dizendo que precisa jogar porque ele quer ir para a Copa. Claro, ele está sentindo que... É a Copa do Mundo. Mas eu acho que precisa da vontade. Eu acho que não é só vontade. Esse jogador tem algum problema, Iberão. O histórico de lesões é muito frequente. Acho que não é uma questão só de vontade. Ele tem ferramenta, cara. O jogador tem qualidade. Sabe jogar. Daqui a pouco não encaixou, sei lá, lesão que atrapalhou. Deixa eu colocar o banheiro na conversa, porque a gente estava debatendo há pouco sobre o Novo Hamburgo. Tu passou pelo Novo Hamburgo no ano passado. O exemplo do Novo Hamburgo que surpreendeu o Grêmio Internacional em 2017, serve para estimular o Cruzeiro, as outras equipes? Ah, não tenha dúvida. O Novo Hamburgo deu aquela esperança. Mesmo sabendo que os níveis de investimento são muito altos. O Novo Hamburgo tinha uma base boa. Isso foi importante. Tinha atletas de um ótimo nível. Trouxe aqueles jogadores para encaixar no grupo. E o Beto conseguiu fazer um grande trabalho. O Novo Hamburgo teve uma defesa muito sólida. Com um ataque que resolvi em algumas situações. Se o interior vai ter uma outra oportunidade, sabe lá há quanto tempo. Mas, com certeza, anima bastante. Eu imagino que essas equipes que investem um pouco mais pensaram nisso. Se o Novo Hamburgo conseguiu chegar, quem sabe nós também podemos investir um pouquinho mais. Então, acho que é bacana para o campeonato. O Grêmio e o Libertadores, com prioridade, com outras competições. Então, vai alterar, mesclar jogadores ou alternar escalações. Só que eu acho que o Inter vem com muita sede. Até para deixar aquela imagem. E o clube grande é vencedor. Quando entra no campo, ele é cobrado como vencedor. Então, ele tem que fazer o possível. Na pior das hipóteses, é vice-campeão. Não adianta. A gente não pode se comparar com o Barcelona. É o Madrid. Mas eles entram para vencer todos os jogos. E querem vencer os jogos. E não pode ser diferente no Inter do Grêmio. Bem, Uro, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos seguir acompanhando. Boa sorte em 2018. Ribeiro, foi um prazer, Ribeiro. Eu saio. Boas férias. Desfruta. Desfrutem vocês da minha ausência. Se é que vão conseguir. Muito obrigado, então, Ribeiro. Te agradeço.